Salve, muitos bem-vindos e sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo a parte 5 daquele meme do Tu é Gay, mano, lá do canal do Dardou Piruleta. Vocês estão pedindo pra caramba, então estou trazendo as continuações. Estou fazendo meio que uma série aqui. Ou vocês estão pedindo e eu estou gostando também, então estou trazendo. Acho que não precisa explicar isso tudo, mas tudo bem. Bora ver naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações, até porque eu também quero rir junto com vocês, eu adoro fazer isso. Então já vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o amigão. Então se inscrevam no canal, ative o chiming, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Preita e já sabe, esquema, Black Shark subindo aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações. E depois disso, você já sabe, se levanta e vai nadar com o tubarão. Você pode andar comigo à vontade. Sabe por quê? Porque eu tenho também duas espadas. Quer ver? Que deselegante! Sem enrolação, sem demora, agora o que interessa é direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu! A música é maneira. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês darem uma passada no canal do meu amigo. Ele faz compilado de vídeos engraçados. Dá uma passada lá para fortalecer o canal dele. Vocês vão gostar. Primeiro link na descrição. Beleza. Eu tinha tanto orgulho e minha mãe jogou fora e eu sou muito... Nossa! Então, então, eu tive uma coleção gigante. E eu sempre dormia, abria o meu armário e ficava assim, ó. Eu adorava o meu armário de coleção de vestido em quadrinho. O cara adorava aquilo em coleção de estúrbio, né, cara? Você também achava o Thor um tesão? Não, não, isso não. Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Você ia jogar super contra, você ficava baixando um para ficar chupando para o outro, você não fazia essas coisas? Não, cara. Não? Só eu. Não, mano. Verdade. Eu comecei a ficar nele, né, de boa. Amor, você não vai acreditar. Eu estava ali na esquina, chegou um cara e disse que se eu deixasse ele bater na minha bunda, ele me daria um açaí. Que? Não, amor, calma, calma. Não faz nada, não. Estava lá, estava lá. Lá, lá na esquina. Não faz nada, não é? Ué? Calma, não é porradão, mano. O que, mano? Tu tá ficando doido? Acho que é por isso que o maçal é maior que o teu. Ué, senhor. Eu sei que tem uma frase antideza, isso daqui é sacanagem. Eu sei que tem uma frase antideza, isso daqui é sacanagem. Só se você dá pra mim e pronto. Eu acho que o intelectual de esquerda é o campeão mundial de poeta de balcónio. Por quê? Aí eu vou lhe dizer. Porque eu acho que há certo tipo de vitimização e... Caraca, você que imagina no cara que tem que fazer esses acentos assim pras pessoas que não conseguem ouvir. Tendo que fazer isso daí, cara. Meu Deus do céu, que vergonha, mano. Que merda, cara. Então, quer dizer que tu nasceu depois de eu, foi? Foi. Tu nasceu e depois de eu, foi? Foi. Ah, tu deu. Ah, agora... Mano, tu é gay. Tu deixou te beijar, né? Não, você não me enxerga. Eu trouxe a rebolar nele. Ele falou... Aí ele falou, mano, tu é gay. Aí ele falou... Oxe. Calma, calma, calma. Isso. Calma. Você tá parecendo o carrinho do Paraguai. Não pode brincar nem um minuto que já solta a rodinha. Mas, rapaz, aqui é carro zero quilômetro. Aqui é daqueles que rodam quatro semanas pra trocar a roda, meu parceiro. Uma boa história. Não tá, né? Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. É, ali, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Só que isso fala, só... Peraí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Ah... Vai tentando... Que isso? Tá gemendo pra mim? Que delícia. Ó, qual é, moça? Tá tirando já, moça? É, safado. Ó, tá tirando bandido. Esse senhor aí acabou de ser curado. Pô, legal. Fala sério, cara. Pô. Ele tinha uma hérnia na virilha, na altura da virilha, não é isso, querido? Isso, na virilha direita. Pega a mão dele. Você permite que ele ponha a sua mão, querido? Sim, permito. Se o senhor permite, por favor, procura aí a hérnia que, segundo ele, estava aí. Nada, nada, nada. Não, não, ele que tem que falar. Procura, rapaz, procura, procura. Ô, psiu. Ei, ô, baiano. Põe a mão lá, mano. Mostra ele lá. Tá de sacanagem, cara. Não tem nada aí, não? Ah, mano. Não. Oxi. Não, mano. Cara. Sacanagem. Os 10 homens mais bonitos do Brasil. Primeiro, eu, né? Isso só porque eu estava testando vocês. Eu não sei se ela é gay. Eu não sei se ela é gay mesmo, na moral. Me calma, gente. Se você esperou, marque um amigo. No meu caso aqui não valeu porque eu estou vendo um reaction aqui. Estou fazendo um reaction, melhor dizendo aqui. Beleza? Então, no meu caso, não vale. Tá? Por favor. Fala com isso, cara. E eu, hein? Aham. Sei. Ah, pô. Está acabando muito rápido os vídeos, Piruleta. Pô. Faz mais tempo aí, pô. Mas, qualquer forma, ficou maneiro. Eu gostei. Esses compilados são muito legais. Eu vou levar o link desse vídeo que estará aqui na descrição para vocês ir lá. Deixar o like para o narrador Piruleta, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima e valeu-a. Você deu hate no canal do Negão? Sim, e daí? O Tubarão está aí para te pegar. Ih, rapaz. Alexandre Maria. Bãããããããã.